Música Quando estamos na estrada e bate aquela fome, a primeira coisa que vem à cabeça é parar num posto de gasolina e ir até a conveniência. Mas geralmente as opções são coisas rápidas, como salgados ou lanches. Mas e se a vontade for comer uma comida boa e rápida? Uma conhecida rede de lojas que faz a comida tradicional mineira dentro dessas caixinhas resolveu o problema. Criou um novo modelo de negócio que permite aos viajantes levar a tradicional comida mineira dentro desses boxes. A inovação do boxe mineiro é levar o projeto Pit Stop para o modelo conveniência. A proposta é oferecer para os donos de postos de combustíveis a opção de trabalhar com uma culinária de qualidade, a culinária mineira que desde 200 anos atrás alimentaram os tropeiros e hoje com essa gestão eficiente pode levar para os postos de combustíveis um novo modelo de negócios, oferecendo a comida de qualidade para os caminhoneiros que são os tropeiros do ano 2000. Esse modelo já está em três unidades e estamos à disposição para novos negócios. Uma das preocupações da rede com o novo modelo de negócio foi oferecer o mínimo de mudança possível aos espaços já existentes. A conveniência recebe apenas uma obra de adequação, mas a estrutura operacional é toda aproveitada e a equipe faz apenas novos treinamentos. A operação boxe mineiro, o modelo Pit Stop para postos de gasolina, não muda muita coisa. A gente tem um baixo custo operacional, com quatro funcionários nós conseguimos fazer até mesmo 500 refeições dia, nós trazemos a praticidade para a vida dos nossos caminhoneiros que não tem muito tempo, né? Abastecendo o seu caminhão ele consegue retirar o boxe no balcão em até cinco segundos. A intenção do boxe mineiro é trazer praticidade para os postos de gasolina e um baixo custo operacional para os nossos franqueados. O sucesso do novo modelo, testado há mais de um ano e meio na unidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, em Minas Gerais, está na origem da rede, como conta o empresário Gil. Nós viemos de uma cultura de restaurante, onde nós tínhamos vários desperdícios, jogavam muita comida fora, mais de 30 quilos de comida fora todo dia. Então no mundo de hoje que nós vivemos, nós não podemos estar fazendo isso. Olha quantas pessoas estão morrendo de fome, tá? Então, Deus conseguiu colocar na nossa cabeça que nós precisávamos acabar com esse tipo de coisa. E o boxe mineiro chegou para isso, trazer esse modelo de negócio para dentro da cozinha. Então nós não temos desperdício. Toda a nossa comida é fracionada, toda a nossa comida é fresca. Então, por isso, é a razão do nosso sucesso. Porque nós trabalhamos com alta qualidade, preço justo e um baixo operacional. Trazendo praticidade para toda essa operação. A Rita é comerciante e estava viajando com a família. Ao parar no posto para abastecer, viu a loja e decidiu experimentar o boxe. Conversando com a nossa equipe, falou como foi a experiência. Quando nós paramos aqui, olhou, meio desconfiado, assim, porque é um lugar bonito, chique. A primeira coisa que vem na cabeça da gente é preço, preço alto. Entendeu? Aí a gente parou. Mas como o atendimento é especial, já foi de encontro com a gente na porta. E já falou, ofereceu, divulgou o produto, né? Aí a gente resolvemos a conhecer. E, felizmente, foi muito bom que veio a caixinha, que foi uma coisa que a gente experimentou. Nunca tinha comido na caixinha. Quando abriu, foi uma caixinha de surpresa. Muito boa a comida. A ideia de inovar não vai parar com o novo modelo para conveniência. Em breve, a rede vai inaugurar o modelo com drive-thru. Beleza! Obrigado.